A fala do Alexandre de Moraes se insere num contexto. O golpismo do Bolsonaro foi cercado, então a possibilidade de o presidente fazer alguma coisa que fuja à normalidade é muito limitada. Você tem essa reação que já era esperada do Bolsonaro, esse esperneio dele, mas hoje o Bolsonaro tem mais medo das consequências judiciais da perda do mandato do que do golpismo. Ele está mais preocupado com o futuro criminal civil dele, porque ele vai deixar de ter a proteção do cargo a partir de janeiro. E é preciso recordar que o próprio Alexandre de Moraes estrategicamente manteve esses processos que ele conduz, alguns deles há quase três anos, abertos. Por quê? Porque ele queria ter o Bolsonaro, de certa maneira, na sua mão. E ele manteve. Sempre que houve um arrobo durante o processo eleitoral, o Bolsonaro não precisava pedir abertura de inquéritos, ele já tinha os inquéritos abertos. Então ele detectava o problema na justiça eleitoral e mandava os implicados para aqueles processos que ele já tinha abertos lá. O processo de fake news, o processo das milícias digitais. Mas assim ele fez durante todo o processo eleitoral. E ele conduziu com mão de ferro ali, ele conseguiu conter todos os arrobos. Agora, hoje o Bolsonaro está mais preocupado com as consequências da perda do mandato e a transferência dos seus processos para a primeira instância, do que com o questionamento do resultado das urnas. Houve uma manifestação ontem muito sintomática, que foi a manifestação do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele disse lá que é preciso reconhecer o resultado da urna, ninguém tem que questionar o resultado da urna, mas no meio do seu pronunciamento ele disse que também não se pode aceitar revanchismos. Isso já é um início de discussão sobre o futuro do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro hoje vai começar um tipo de negociação que é subterrânea, mas que já está acontecendo. Antes mesmo da contagem dos votos, já se discutia o que poderia acontecer com o Bolsonaro caso ele perdesse a eleição. Então, o Bolsonaro tem muito a perder se ele esticar demais a corda. Ele vai esticar na medida da conveniência. Agora, ele foi cercado. O Alexandre de Moraes proclamou o resultado da eleição com todas as instituições ao redor. Estava lá o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Estava lá a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber. Estavam vários ministros do Supremo presentes. O Arthur Lira já tinha reconhecido o resultado. O próprio Silas Malafaia, que é o líder do Centrão Evangélico, já reconheceu que o resultado é legítimo, não tem o que discutir. E todas as forças políticas que estão em torno do Bolsonaro, Fabiola, são pragmáticas. E o Bolsonaro não convém a ele esticar demais a corda. Hoje, ele está mais preocupado com o futuro criminal dele do que com esse golpismo que sempre esteve presente, mas ele agora vai ser administrado.